Bom dia, boa tarde! Como estão, meus queridos alunos? Preparados para mais uma videoaula com a professora de Artes Carcila no YouTube? Obrigada por me acompanhar em mais uma jornada preparada especialmente para vocês. Estão usando máscaras? Estão lavando bem as mãos com água e sabão? Muito bem! Lavem bem as mãos e cuidem da sua saúde, porque eu me importo com vocês. Vamos lá! Hoje vamos fazer um desenho de um rosto dividido com formas geométricas para marcar seu volume com linhas e fragmentar a parte de cima desse rosto para criar a sensação de explosão de formas soltas no espaço da folha ao distanciar uma forma geométrica da outra. Vamos lá! Vamos começar utilizando uma folha em pé, uma régua e um lápis. Vamos criar uma linha na vertical de um lado da folha, na metade da folha para baixo. E agora vamos criar aqui, saindo desta linha, vamos criar um nariz exatamente nessa direção. Um nariz como se fosse um sólido geométrico e um sólido geométrico, ele é assim. Se você tem aqui, ó, um triângulo, como que um triângulo vira um sólido geométrico? É uma forma com três dimensões, altura, largura e profundidade. Se eu criar o mesmo triângulo com um arco embaixo, eu tenho aqui, ó, se eu fizer transparente, um triângulo com uma base em forma de elipse ou uma base circular, que é o cone. Posso ter também aqui, ó, duas linhas em ângulo, uma linha em pé no meio e duas linhas inclinadas, formando um lado de uma pirâmide. E isso também é um sólido geométrico a partir da forma simples, triângulo. Isso é um sólido geométrico. Aqui nós vamos fazer uma forma geométrica, que é esta forma aqui, que na verdade ela é conhecida como cunha. Ela, você tem nela o triângulo, né, dessa forma, uma linha em pé, uma linha inclinada. E depois você fecha esse triângulo com uma outra linha inclinada. E aqui nesta parte você terá um paralelogramo, uma forma geométrica com linhas paralelas. A linha de cima é paralela à linha de baixo e esta linha aqui inclinada é paralela a esta outra linha inclinada. Ou seja, elas estão no mesmo sentido. Por isso são linhas paralelas. Vamos criar então esse formato aqui de cunha. Criando duas linhas inclinadas. Fecha aqui embaixo. E depois, cria uma linha em pé e outra linha inclinada aqui. E temos aqui um formato diferente, geométrico para o nariz. Se você quer o nariz menos inclinado, você reduz aqui. Você não deixa esse ângulo tão aberto, né? Muito bem. Fizemos aqui o formato do nariz. Agora, nós vamos conectar ao lado do nariz uma linha deitada para cá e a outra do outro lado. Na mesma, no mesmo alinhamento, né? Na mesma altura, para posicionar os olhos. Os olhos, eles vão estar direcionados aqui, ó. Imagine uma linha um pouco mais distante aqui da forma do nariz, neste ponto. E outra deste lado aqui, ó. Um pouco mais próxima do nariz, neste ponto. E aí, vamos criar os olhos aqui, ó. Com duas linhas inclinadas, um para cada olho. Duas linhas horizontais deitadas também. Sempre lembrando que quando você fizer o olho do lado de cá, ele vai ser menor. E deste lado, que a divisão da folha está maior, o olho também vai ter uma largura maior. Então, todas as linhas vão ser maiores na horizontal. Muito bem. Agora, vamos criar aqui, ó. Outra linha aqui, inclinada. E podemos fechar o olho aqui embaixo. Eu vou simplificar mais as formas em relação à imagem mostrada no início do vídeo. Podemos criar um olho aqui como um quadrado ou um trapézio. Lembrando que a forma de trapézio pode ser, no caso do encaixe no olho, duas linhas inclinadas e uma deitada. E aqui tem a linha de cima dos olhos, tá? Então, o trapézio é esta forma aqui. Você pode ter um trapézio desta forma ou com a parte do trapézio menor para cima. No caso do olho, eu vou usar esta daqui. Muito bem. Agora, é só posicionar aqui o outro trapézio. E dentro do olho, pode posicionar o outro trapézio para ser a pupila. Acima aqui do nariz, podemos criar duas linhas inclinadas, formando um trapézio aberto. E dela, podemos criar uma sobrancelha aqui, com duas linhas inclinadas para um lado e uma sobrancelha mais larga, com duas linhas inclinadas aqui, para o outro. Eu vou conectar o final da sobrancelha ao olho. Olha lá. E vou engrossar esta sobrancelha para baixo. Com uma segunda linha. E depois, vou criar aqui, ó, uma linha aqui de cima da ponta da sobrancelha, dessa parte mais alta, em direção ao olho. E outra aqui, ó, na direção do final desta linha aqui, ó, em direção aos olhos aqui, nessa ponta, onde o olho muda de inclinação, entre uma linha inclinada e uma linha horizontal. Muito bem. Aqui, eu vou repetir a mesma coisa que eu fiz do outro lado. Fiz umas linhas dividindo uma parte da face com formas geométricas. Para deixar esse rosto bem geometrizado. Agora, vou descer aqui, ó, na continuidade da linha horizontal do olho, uma linha e juntar. Criei um triângulo deste lado. E depois, vou fazer uma linha inclinada aqui, em direção aqui, ao lado do rosto, na região da bochecha. E depois, vou criar a boca aqui, ó, abaixo do nariz. Com duas linhas inclinadas, como um triângulo. Desta forma. Vou criar mais duas linhas inclinadas. Uma menorzinha para um lado, outra maior para o outro. Lembra que tudo que está desse lado é mais largo. Tudo que está desse é menos largo. Posso repetir essa mesma linha abaixo, com linhas inclinadas, como se fossem dois triângulos. Um de cada lado da linha vertical, dividindo o rosto ao meio. E agora, vou criar aqui embaixo, ó, da boca o lábio inferior, o lábio de baixo. Que eu posso também usar só linhas inclinadas para a sua forma. Se você quiser usar linhas horizontais para finalizar o lábio na parte inferior, de baixo, você pode. Fiz o lábio. Vou conectar o final do nariz ao final do lábio, de cima, ó. Deste lado, eu não vejo a lateral, o finalzinho do nariz, como um ponto similar a este aqui. Então, eu vou juntar aqui com a parte de baixo da ponta do nariz. E vou subir aqui mais duas linhas aqui, inclinada. E agora, vamos criar aqui no cantinho do olho, uma conexão com essa lateral do nariz. Com essa linha vertical do nariz, tanto com a parte de baixo, quanto a parte de cima. Vamos conectar esse ponto do olho interno à parte de cima do nariz. E vamos fazer outra linha inclinada, indo por trás do nariz aqui. Agora, vamos fazer a parte do queixo. Imagina uma linha aqui em pé, abaixo do queixo, e duas linhas inclinadas, uma para cada lado. Uma mais curta de um lado e uma mais longa do outro. E depois, vamos criar duas linhas inclinadas partindo dela, e mais duas linhas inclinadas para baixo. Fiz uma forma geométrica na região do queixo, e depois vou conectar a esta linha da bochecha aqui, outra linha inclinada. Aqui, eu vou criar uma linha inclinada para fora do rosto. Outra linha, essa linha, ela vai estar, isso, bem neste ponto aqui, ó. E depois, vamos criar outra linha inclinada para baixo, exatamente nessa altura, ó. Onde essa linha inclinada muda de direção por causa dessa outra linha, ó. Como se tivesse um ponto aqui, você imagina um ponto deste lado, e aí muda de direção, conectando esta linha inclinada ao queixo. Muito bem. Agora que nós temos esses pontos aqui, ó, e aqui também, vamos pegar e criar algumas divisões geométricas aqui na região do rosto. Ao fazer aqui, ó, uma linha daqui de cima, até a altura aqui, ó. Imagina uma linha passando por aqui, até a altura dessa primeira linha, e depois retornar ao olho aqui, ó, embaixo dos olhos. Certo? Aqui vai ser embaixo da íris também, ó, tá? Só que esse triângulo vai ser menor e esse triângulo maior. Mais largo e esse menos largo. Vamos criar aqui, ó, uma linha descendo. E agora, vamos fazer aqui, ó, da parte da boca para cima, uma linha em pé, e outra linha inclinada em direção a essa parte aqui do nariz, posicionada na parte de baixo da linha vertical do nariz. É só conectar este pontinho com esse. Muito bem. E agora, vamos conectar aqui o cantinho da boca... Numa linha inclinada, desta forma. E depois, vamos conectar aqui, ó, este pontinho, estes dois pontos do queixo, a boca, ao lábio, a parte de baixo do lábio. Muito bem. Podemos fazer agora a mesma coisa deste lado. Para facilitar, vamos conectar o cantinho da boca para baixo, seguindo aqui, ó, mais ou menos a mesma altura, ó. O que eu conectei aqui, eu conecto aqui. Então, os pontos na lateral do rosto que eu conectei aqui, eu conecto deste lado. E agora, vamos conectar aqui, ó, o cantinho da boca com uma linha inclinada aqui para cima, uma linha mais aqui, ó. E outra linha em direção ao nariz. E podemos fechar aqui. Podemos até deixar esta linha um pouquinho mais vertical. Para aumentar aqui o espaço dessas duas formas geométricas. Muito bem. Você pode criar mais divisões no rosto. Se você quiser conectar mais pontos no seu rosto, você pode. Então, eu posso conectar este ponto a esse, posso conectar este ponto a esse. Você pode fazer mais divisões do que eu fiz. Eu vou apagar as linhas que eu não vou utilizar para facilitar a visualização das divisões da face com formas geométricas. Olha lá. Muito bem. Essa parte do meu rosto está feita. Vou apontar aqui o lápis para fazer o restante das formas. Lembrando que, na parte de cima da cabeça, nós podemos fazer uma explosão de formas geométricas, né? Fazer com que elas se expandam. Imagina essas formas do rosto. Se ela continuasse na cabeça, em vez de construir a cabeça, elas vão estar espalhadas. Então, eu posso criar, saindo aqui da cabeça, na continuidade de algumas linhas aqui da cabeça, outras formas geométricas, triangulares, formas que lembram trapézio, formas que lembram, ó, o losango, né? E vai fazendo, ó, você pode encostar na forma do seu rosto, mas estar criando aqui formas depois desconectadas do rosto. Como se eu tivesse aqui, ó, cortando e dividindo esse rosto, o resto da cabeça, com formas geométricas, que estão separadas. Deixa eu pegar aqui um outro lápis e apontar um pouquinho mais. E agora, vamos continuar aqui, ó. Eu posso até juntar, ó. Se eu quiser, eu posso criar formas que são uma continuidade da outra. E conforme eu vou me afastando, eu posso criar formas menores. Como se nessa explosão de formas, a fragmentação, né, a divisão dela, ficasse cada vez menor. Então, aqui, ó, se eu quiser, eu posso fazer uma divisão aqui, ó, e reduzir as formas que estão mais distantes, ficarem em tamanhos menores. Posso alterar algumas formas. E depois, pessoal, é só contornar funhas mais finas e mais grossas e pintar. E depois, pessoal, é só contornar funhas mais finas. E aí E depois, pessoal, é só contornar funhas mais finas. E depois, pessoal, é só contornar funhas mais finas. E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E se você gostou dessa videoaula, é só clicar na mãozinha e dê o seu like. Tchau, pessoal!